A gente foi conhecer a cultura do Silicon Valley, que a gente publicou esse conteúdo na série de matérias, a gente está disponível no site. A gente sempre falou sobre os aspectos positivos, o que a gente pode aproveitar de lá. E aí, por isso, para a Campus Party, quando chamaram a gente para promover esse debate, a gente pensou fazer uma coisa um pouco diferente, pegar as não lições do Silicon Valley, do Vale do Silício. O que realmente se aplica, o que não se aplica para a realidade brasileira e contextualizar um pouco essa história. Para isso, participar desse papo, a gente convidou o Marco Pellman, da DigiPix, a Luz Figueiredo, da Endeavor, que chegou para lá, foi para lá com a gente, nosso correspondente, o Daniel Reise, CEO da Direct Labs, e o Bob Ohrheim, nosso publisher da Result Zone, que ele vai moderar esse papo e comandar e participar também. Queria pedir uma salva de palmas para eles. E agora eu vou passar a bola para o Bob. Bob, com você, meu. Obrigado, Tomás. Bom dia a todos. É bacana estar aqui em cima de novo. A gente está na internet transmitindo isso também. É legal. Antes de eu passar a palavra aqui para os meus convidados, eu queria só dar um contexto do que a gente vai fazer nesse bate-papo que vai rolar agora. A gente teve e a gente está olhando muito esse mundo das startups. É inevitável que quando você começa a olhar esse mundo, você começa a olhar Silicon Valley, o Vale do Silício, na Califórnia, onde nove entre dez empresas surgiram e algumas, a nona ou a décima que não surgiu lá, tem escritório lá, porque senão ela não ia crescer. Está mais ou menos assim a situação nos Estados Unidos. A gente fez, eu estive lá visitando ao vivo e falando com empresas, investidores, enfim, tentando entender um pouco o que se passa lá. E depois nós fizemos uma missão que a gente convidou a Ludmilla, que é da Endeavor, mas naquela semana ela estava licenciada da Endeavor e estava trabalhando para a gente, para Results, para acompanhar dez empreendedores lá, numa visita ao Vale, também buscando conhecimento, aprendizado, etc. E hoje, o que eu queria fazer aqui, o papo, não é exatamente a gente olhar os erros deles ou os acertos deles, mas é a gente tentar contextualizar um pouco quais são as lições que a gente tem que aprender deles, a gente tem que trazer para cá, qual a dose de adaptação que a gente tem que fazer de cada uma dessas lições, quais as lições que a gente tem que tomar cuidado ao tentar reproduzir aqui no Brasil para elas não ficarem fora da realidade ou, às vezes, elas fazerem parte só de um pedaço da realidade, mas o resto da realidade não existe. Então, você pode estar criando uma ilha de ilusão no meio de um contexto que não existe. Então, a proposta um pouco do nosso bate-papo de hoje é essa. Por que as pessoas que estão aqui, estão aqui? Óbvio, pela experiência que elas têm, mas porque elas têm algum tipo de envolvimento com o Vale do Silício. Seja ele de ter estudado lá, como foi o caso do Marco Pelma, estudou em Stanford, então, está lá no berço do Yahoo, no berço do Google, ele estava lá. Estou estudando lá e morou mais dois anos, um ano mais ou menos depois de se formar lá também, trabalhando um pouco lá. O Heiser já tem empresa lá, certo? Tem uma das empresas do grupo que o Heiser toca, que é baseada lá. Então, ele não é um cara teórico, ele não é um cara que está lendo as notícias do Silicon Valley, falando, pô, que legal, vou fazer igual, vou criar o Foursquare. Não, ele tem uma empresa lá. Então, ele está tocando essa realidade. E a Ludi acabou de passar uma semana lá, faz três meses, visitando faculdade, investidores, empreendedores, a comunidade, o povo que conversa, etc. Então, o papo de hoje vai girar um pouco em torno dessas coisas que a gente tem que customizar ou abrasileirar, ou, enfim, ter um cuidado com o contexto antes de a gente simplesmente começar a reproduzir simplesmente o que existe no Vale e tentar transformar o Brasil, o São Paulo, seja o que for, o São Paulo Valley. Essa tentativa, ela tem uma intenção que pode ser muito legal, muito nobre, de, pô, queremos incentivar o empreendedorismo, eu também quero, sou fã, número um disso. Mas também não adianta a gente criar uma coisa que é falsa, que é fake, o que é bonita no marketing, mas que não se sustenta em todos os pilares da realidade. Então, para a gente começar o nosso papo, eu vou passar a palavra para cada um, para que cada um dê os seus primeiros comentários nesse contexto. E depois eu vou dirigindo um pouquinho perguntas, depois a gente abre um pouco perguntas para você. Então, Heiser, vamos começar aqui. Tem um microfone ali. Qual a tua sensação dessa coisa do I wanna be Silicon Valley aqui no Brasil? Tá legal, Bob. Tá dando para ouvir? Tá meio baixo, né? É, mas acho que é. Bem, então vamos lá. Só para esclarecer, o meu envolvimento aqui, quando eu e meus sócios começamos a empreender no Brasil em 98, uma das startups que a gente fez aqui no Brasil, a gente tinha um sócio, e foi por pura sorte, ele morava lá no Silicon Valley, então a gente montou a empresa lá também. Então, a gente acabou ficando com a empresa aqui no Brasil e lá no Silicon Valley. A empresa deu muito certo, conseguiu captar bastante dinheiro com os investidores lá. Hoje é uma empresa de mais de 100 milhões de dólares de faturamento, então é uma história bacana, construída por brasileiros a partir aqui do Brasil. Então, é bem possível fazer isso. Com relação a gente tentar seguir o modelo do Silicon Valley, acho que os principais fatores que eu vejo que possibilitam essa quantidade de inovação e criação de riqueza, eles ainda estão muito tímidos aqui. Então, quais são eles? Primeiro, você ter a faculdade, você ter Stanford e Berkeley no coração do negócio, formando engenheiros com a mentalidade empreendedora. A gente tem um pouco disso hoje, acho que na Unicamp, na USP, mas ainda muito mais tímido do que lá. A outra coisa que você tem em volta da universidade lá, é a estrutura de grana, de capital, que é totalmente diferente da que a gente tem aqui hoje. Lá, você pode entrar numa sala, dois, três caras recém-formados, para captar dois, três milhões de dólares, que vão ser investidos de uma forma bem agressiva. Aqui no Brasil, até muito pouco tempo atrás, isso é totalmente impensável. O investidor brasileiro não tem esse apetite para risco igual ao do americano. É muito mais conservador, é muito mais pragmático, e também não tem aquela questão que quem controla o capital lá, são ex-empreendedores, não é pessoal de banco. Óbvio que tem pessoal de banco junto, tem, mas tem muito ex-empreendedor, ex-fundador de startup, que é sócio de fundo. Aqui no Brasil, isso é muito raro ainda. Eu acho que quando a nossa geração, o Marco, eu, a nossa geração de empreendedores tiver mais controle desse capital que é investido em startups, a gente vai ter um cenário diferente. Porque hoje a visão desses caras de banco é simplesmente o retorno do capital investido. Não é tanto pela inovação, não é tanto por fazer a coisa nova. Já os empreendedores têm esse apetite, essa vontade. Eu não tenho vontade de quando estiver, quem sabe, administrando capital, ficar só pensando em retorno. Eu quero inovar, fazer coisa diferente, mudar o mundo. A investidor financeiro, você não pode esperar isso dele. E ele está certo, a gente não tem que julgar. Então, acho que isso é uma questão que a gente vai ter que evoluir ainda. E, por último, eu acho que o ambiente de negócios, que apesar do Brasil estar hoje no topo da agenda de todo e qualquer gestor de capitais, a gente tem um ambiente para negócios ainda muito complicado. A gente tem um ambiente trabalhista, um ambiente fiscal, um ambiente regulatório, que não propulsiona ninguém aqui a empreender. Qualquer um que sair contratando gente vai ter dificuldade na hora de demitir, porque os projetos vão falhar, os projetos vão dar errado. Você vai ter que demitir gente, você vai ter que começar de novo. É inerente ao processo. Então, se você tem um ambiente de negócios que pune, que a mentalidade do Brasil é você não pode demitir ninguém, isso é feio, isso é pecado. Então, é complicado a gente conviver com essa mentalidade. Então, acho que esse é outro ponto que a gente vai ter que evoluir bastante. Vamos passar para o Marco na outra ponta. E eu queria pegar, além do teu overview, Marco, também um dos pontos do Heiser, que é essa coisa das faculdades ali dentro. Você estudou lá, você não tem uma empresa lá e é empreendedor aqui no Brasil, mas você saiu de dentro desse ambiente. Como é que você sente isso? E como é que, se você concordar com a visão do Heiser, como é que a gente muda isso aqui? Como é que a gente evolui esse ambiente acadêmico aqui no Brasil? Bom, bom dia, pessoal. Na realidade, eu acabei indo parar em Stanford por acidente. Em algum momento da minha vida, eu decidi que eu queria morar fora, estudar fora. E quando eu fui para a costa leste visitar as faculdades, eu achei muito frio. Então, como a Stanford fazia sol, a Califórnia tinha onda, tinha aquela história de surfar de manhã e esquiar à tarde, não que eu jamais tenha pisado numa prancha de surf. Você tem o maior cara de surfista, inclusive. Eu falei, nunca pisei numa prancha de surf, mas naquelas teorias lindas de falar, não, é isso que eu quero, praia de manhã e esquiar à tarde, eu fui parar em Stanford. E entre as várias surpresas agradáveis, porque pelo menos quando eu saí daqui com 17 anos, eu não tinha a menor ideia do que era empreendedorismo, você acaba respirando aquilo no dia a dia sem perceber, né? Então, não é que eu tomei uma decisão explícita de, não, eu quero ver como que se desenvolve negócio, como que a faculdade faz isso ou faz aquilo. Embora, obviamente, muitos dos meus colegas tenham tomado essa decisão explicitamente quando eles vão vir pra lá, pra mim não foi o caso. Mas o que acabou acontecendo, foi que quando eu voltei pra cá, cada hora pipocava mais uma história de um cara que tinha estudado comigo, e que tinha aberto uma empresa, ido trabalhar num fundo, ido trabalhar numa empresa. Eu lembro, assim, um dos caras que estudou, eu fiz engenharia industrial em Stanford, um dos caras que tava no meu grupo de trabalho, foi em 95 trabalhar numa tal de Amazon, né? Então você fala, o que esse doido tá fazendo aqui, né? E, enfim, você acaba respirando aquele ambiente e vai pegando. Então eu concordo com o Heise, que você, na verdade, estar num ambiente pregnado de empreendedorismo faz toda a diferença. E eu acho que passa pelas faculdades, sim, mas passa pela sociedade se organizar pra criar demanda por esse tipo de coisa, e mostrar que é importante. E a Endeavor, por exemplo, cumpre um papel fundamental nesse tipo de coisa, de disseminação da cultura empreendedora. Porque, quando eu comparo com o Vale do Silício, o que que acontece? Na verdade, eles estão fazendo isso faz 50 anos, né? E tem sempre aquela piada de que não adianta você ter nove mulheres por um mês que você não vai fazer uma gestação, né? Tem uma coisa de processo, de tempo, e que você tem que cumprir etapas. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não dá. Então, só pra pegar o exemplo dos empreendedores que estão hoje financiando startups no Vale do Silício, é lindo, é perfeito. Eu também quero chegar nesse ponto, a gente vai fazer um fundo junto daqui a 10 anos, né? Mas tem um problema, você precisa primeiro ter os empreendedores bem-sucedidos que ganhem dinheiro pra poderem investir. Se não, é lindo na teoria, mas na prática não acontece. E essas coisas, no final das contas, não dá pra acelerar. Quer dizer, todos nós que gostamos de empreendedorismo, temos os nossos meia dúzia de role models, talvez hoje tenha 12, em vez dos 6 que existiam 5 anos atrás, mas no final das contas, tem, sei lá, se a gente fizer um puta esforço, a gente chega em 30 nomes. Não tem mais que isso. Então, enquanto não tiver história pra contar, enquanto não tiver gente bem-sucedida, é difícil botar a roda pra girar. Mas então, ótimo, como todo empreendedor, acho que a gente tem que ver isso como uma oportunidade, um desafio e não como um problema. e vamos fazer, vamos acelerar as outras coisas porque dá. Então, naturalmente, a gente tem as barreiras de lei, e as leis trabalhistas em particular são difíceis, mas como o Heise falou, eu acho que tem um problema cultural, e o cultural é mais fácil da gente suplantar. Então, a cultura, o problema do fracasso, do empreendedorismo, que é uma oportunidade de aprendizado, tem o lado da lei, que você não pode simplesmente largar uma empresa e deixá-la implodir, porque isso tem N consequências na física pro empreendedor, quer dizer, você não pagar as suas verbas recisórias, você pode acabar na cadeia. Então, isso a gente não resolve da noite pro dia. Mas mostrar que o fracasso pode levar ao sucesso, faz parte do aprendizado que a gente tem que espalhar, e que é uma coisa que no Vale do Silício, justamente, é visto como um fator positivo. Então, na realidade, acho que a gente vai discutir isso em bem mais detalhe, mas tem uma porrada de oportunidades, de coisas que a gente pode fazer já, e a gente tem que meio que se despir dos nossos preconceitos, e não ficar ofendido, porque lá o dinheiro é mais fácil, ou lá tem muito mais fundo, ou lá os valuations são mais altos. Vamos pegar um pouco a realidade que a gente tem, descascar os limões e fazer uma limonada, porque depois que a gente aprender a fazer a lojinha de limonada na porta de casa, e vender essa lojinha pra alguém, o próximo negócio vai ser maior. E quanto mais rápido a gente botar a roda pra girar, mais longe a gente vai chegar mais rápido. A gente tem que se lamentar pouco, fazer, pegar o que tem, e botar pra acontecer, e ir melhorando ao longo do tempo. Se a gente resolver melhorar todas as regras, todas as leis, toda a cultura, todas as faculdades, todo o governo, a gente vai ficar mudando toda a base sem fazer nada. E o que mais tem valor lá é a experiência de ter feito. E isso a gente tem que começar já. Então a gente tinha que inclusive parar esse painel, parar de falar e sair pra fazer. É isso? Quase isso, né? Nós estamos falando muito e fazendo pouco? Não, acho que não é isso, né? Enfim, também faz parte de discutir. Ludi, você esteve lá faz três meses, com um grupo de empreendedores brasileiros, e teve ocasião de ver boa parte da cadeia, inclusive alguns empreendedores, jovens empreendedores americanos também, certo? Do próprio Valley. Então, dá o teu apanhado do que você sentiu lá, e depois tenta falar um pouco dessa... Como é que você percebeu os brasileiros lá e os americanos que você teve contato, mesmo que por uma semana só? Bom... Bom dia. Dá pra ouvir? Bem curtida. Bom dia pra todo mundo. Eu acho que assim, o ponto principal... Tá, tá ruim, peraí. O ponto principal, quando a gente fala de... ter essa cultura de se empreender, de inovar, de startup, sempre parte da mentalidade que é a cultura que a gente está falando aqui. Você tem o lado comportamental dos empreendedores, e você tem o lado prático que envolve muito o ecossistema pra fomentar novos negócios. Do lado comportamental, eu acho que só depende da gente. Obrigado. 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 Obrigado.